Amém Mas se lembra do que ele já te prometeu Este silêncio faz parte do processo de Deus Você pode estar aflito ou com muita dor Mas não esqueça que você é um adorador Mas se lembra do que ele já te prometeu Este silêncio faz parte do processo de Deus Tenha certeza que esse processo não vai te matar Você vai adorar No silêncio está te ensinando No silêncio ele está trabalhando No silêncio ele vai te mandar Mas é no silêncio que você vai adorar No silêncio ele prova a sua fé No silêncio mostra que contigo é Levante a cabeça e pare de chorar Porque o choro dura uma noite Mas a alegria vem Quando o dia vai adorar Quem sabe você está questionando ao Senhor Porque você estava tudo por tudo isso E ele não tem te falado nada Mas no silêncio o Senhor está trabalhando Se lembra do que ele já te prometeu Este silêncio faz parte do processo de Deus Você pode estar aflito ou com muita dor Mas não esqueça que você é um adorador Mas se lembra do que ele já te prometeu Este silêncio faz parte do processo de Deus Ele é certeza que o processo não vai te matar Você vai adorar No silêncio está te ensinando No silêncio ele está trabalhando No silêncio ele vai te mandar Mas é no silêncio ele vai te mandar No silêncio ele prova a sua fé No silêncio mostra que contigo é Então levante a cabeça e pare de chorar Porque o seu soro é o amor Mas a alegria vem Quando o dia vai adorar Então não desista, não pare agora Às vezes o silêncio é a melhor resposta E tem o processo de Deus com você Até o silêncio qualquer coisa tem Então não desista, não pare agora Às vezes o silêncio é a melhor resposta E tem o processo de Deus com você Até o silêncio você vai aprender É no silêncio, é no silêncio É no silêncio, é no silêncio O silêncio está ciente de nós No silêncio ele vai te mandar Mas é no silêncio que você vai adorar No silêncio ele prova a sua fé No silêncio mostra que contigo é Então levante a cabeça e pare de chorar Porque o seu sonho é uma dor Mas a alegria vem Pois o silêncio vai adorar Aleluia! O Senhor está te entregando Nesta noite uma resposta No teu questionamento com ele Porque você tem se perguntado Por que, Senhor? É difícil, irmãos É difícil, irmãos Passar pela luta dando glória ao Senhor Mas através do seu louvor Na hora da sua adoração O Senhor vai mudando a sua vida Vai mudando essa situação Que você está vivendo Não deixe de adorar ao Senhor 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 Não deixe de adorar ao Senhor